Olá rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo do canal Marshall Gameplay Hoje sim, vídeo da nossa Master League aqui com o Manchester United Nós não começamos bem, ganhamos apenas um jogo até agora, cara, por incrível que pareça foi o jogo contra o Barça, né? Mas enfim, vamos tentar a nossa vitória aí hoje, pelo amor, a gente tem que ganhar alguma, né rapaziada? E vamos ver se a gente vai conseguir trazer mais algum reforço também aí, fora o Malcom, beleza? Então já vai deixando aquele like monstro, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito Se você puder, cara, compartilha o vídeo com seus amigos, isso ajuda bastante a divulgação do canal, beleza? Taca aquela intro aí e vamos embora para o vídeo E não se esqueça, se você quiser trocar ideia comigo, me adiciona lá nas redes sociais, os links estão todos na descrição do vídeo e estão pintando aí na tela Também, qualquer coisinha é só clicar lá, cara, você vai ser redirecionado, facinho, sem defeito, sem erro, sem nada É só clicar e me adicionar lá, beleza? Então bora para o vídeo, mano Vocês me pediram no último vídeo para que eu alterasse o número dos jogadores Eu peguei a 7 do Sanches, eu dei para o Malcom aqui, que vai ser nosso titular O Sanches ainda é reserva e eu quero dar fim nele Então é o seguinte, está aí na tela a numeração dos nossos jogadores, a numeração atual Só mudei o Malcom por enquanto, eu quero que você deixe aí nos comentários quais as numerações que vocês querem, beleza? Aqueles comentários com mais curtidas é aquele que eu vou seguir, tá? Porque senão eu tenho que ficar procurando um por um, vendo um por um, aí é embaçado Então põe aí no comentário, aquele com mais curtidas é aquele que eu vou fazer aqui Belezinha? Então bora lá, vamos fazer negociações agora, vamos ver quem vai embora e quem vai chegar Então rapaziada, nós conseguimos contratar aí o zagueiro do Milan, nós pegamos o Caldara, tá aqui O Malcom e conseguimos pegar um doleiro aqui, que agora eu não me lembro o nome dele também Um lateral esquerdo, que é as posições que eu estava querendo O Malcom veio aí num baita bônus, né mano? O Malcom não estava pensando em contratar e acabou vindo, graças a Deus que deu certo Então bora tentar alguma coisa no de bala aqui, mano Vamos iniciar aqui, eu vou tentar dar um jogador, lembrando que o valor dele é de 38 milhões, cara 38 milhões é o valor que o pessoal está pedindo aí, que a Juventus está pedindo para ele, por ele E eu vou tentar ofertar algum jogador no lugar aqui, beleza? Vou tentar aqui ó, cadê? O Malcom chegou, Lukaku, Martial O Martial vai ficar mano, 23 aninho, joga muito Cadê o Sanches? Olha o Sanches Sanches é o seguinte rapaziada, 30 anos, como eu falei para vocês Eu quero reformular o time, eu não quero saber Não estou gostando de jogar com o Manchester O Sanches está querendo sair também aí na vida real Então eu vou tentar aí liberar o Sanches, vamos ver aqui o que eles pedem Beleza, ó, com o Sanches a gente consegue sem volta nenhuma Obviamente o Sanches ele é o jogador mais caro que o de bala Só que também é um jogador mais velho Duração de contrato, eu vou colocar dois anos aqui, cara Complicado aqui ó, 89, eu vou fazer assim mano, eu vou mandar assim mesmo Um inscrito, alguns de vocês me falaram que não precisa chegar próximo do 100% Que de 85% a 100% geralmente contrata Então eu vou deixar assim e vou tentar mandar o Sanches aqui no lugar aqui Para a gente conseguir o Paulo de bala, beleza? Então bora lá Negociação, beleza? É isso aí Vamos manter o contato aí, esperando a resposta oficial do de balinha mito aí Rapaziada, como eu falei para vocês, eu tinha ficado na dúvida Eu não sabia se contratava o Paquetá ou não Porque todas as Master Ligas que eu vi pelo YouTube afora aí, todo mundo contratou Mas mesmo assim, vocês pedem muito Então eu vou tentar contratar ele Só que é o seguinte, eu vou tentar contratá-lo por troca de jogador, beleza? Vamos iniciar aqui a transferência e vamos tentar colocar um jogador aqui no lugar Para tentar trazer o Paquetá Eu vou tentar o Rojo aqui, que é um jogador que a gente não vem usando Olha só que maravilha, a gente tem 70% de chance de contratar o Paquetá com o Rojo Deixa eu ver aqui se eu aumentar um pouquinho aqui, olha aí Taxa de transferência Ah, vou aumentar aqui no máximo, 94% de chance e sem gastar nada Beleza, então vamos tentar aí colocar mais dois anos Dois anos, tá bom? Dois anos Vamos tentar aí e vamos mandar a proposta para o Flamengo De mandar o Rojo, que é um zagueiro que a gente não vem usando em troca do Paquetá, beleza? Bora lá Vamos mandar aqui, vamos dar o sim Temos aqui também, rapaziada, o Dembélé, molecada Vamos dar uma olhada aqui se a gente consegue trocar ele com algum jogador Lembrando que ele vale aí 23 milhões A chance, obviamente, é de 100% Porque o Barcelona está querendo desfazer desse jogador Então, cara, eu vou tentar usar aqui um outro jogador que a gente não vem usando Vamos dar uma olhada aqui Quem que a gente pode colocar aqui, ó Ó, temos o Mata aqui 30 anos, cara 81, vamos dar uma olhada aqui quanto que ficaria 6 mil a transferência 97% de chance de conseguir trazer ele aí Vamos tentar aqui, ó Dois anos Seis conto, cara Para 100% Olha aí, se a gente baixa um aqui já cai para zero, mano Então, vamos Ah, vamos tentar, mano Vamos ver o que vai dar aqui E vamos tentar trazer o Dembélé aqui, ó Vamos lá, vamos mandar aqui E beleza, esperando a resposta oficial Então, beleza, molecada Enquanto a gente aguarda as respostas oficiais aí Para a gente ver como é que vai ficar a situação das contratações Vamos avançar aqui no tempo E vamos ver se a gente consegue fazer o nosso primeiro jogo Que é logo ali Isso, beleza Vai dar tempo de a gente fazer o nosso jogo aqui E temos aqui oferta pelo Andréas Pereira Ah, olha lá O Grossinho entrou no grupo Sorteio da UEFA Papapapapá Beleza Bom, vamos lá Então, olha aí, molecada A gente tem aqui uma oferta aqui pelo Andréas Pereira Meia atacante que joga ali Tem 75 de over É bem baixo É um cara que eu não vou querer ficar usando muito, não E ele vale O valor de mercado dele é de 9 milhões e 300 Estão oferecendo 9 milhões e meio, cara E eu vou aceitar os termos aí E vamos ver se a gente levanta uma grana nele aí Já está levantado, olha lá 19 milhões É o tanto que foi aqui O valor da... Nosso valor para transferências Então é isso aí, molecada Dia de jogo, olha lá A declaração do Pogba ali, olha Vai ser um encontro explosivo Assim, espero, assim Espero que a gente saia com a vitória Principalmente com a nossa primeira vitória aqui Na... Eu ia falar na Série A, né Mas não, aqui na Premier League, beleza? Então vamos avançar aí Vamos jogar a partida E vamos torcer aí Para que a gente consiga um bom resultado Vamos dar uma olhada aí Como é que estão os jogadores Estão todo mundo bem Hoje, olha aí Que maravilha Todo mundo brilhando aí O Jones também O Sanches e o Felaine também Estão doidos para entrar aí Cara, o Felaine Eu já vou colocar ele no lugar do Fred ali então Já que ele está melhor Vamos colocar ele aqui no lugar do Fred E o Sanches vai entrar ali No lugar do Martial Por enquanto, beleza? Bora lá então Para a partida, rapaziada Vamos, Manchester United Vamos conseguir a nossa primeira vitória aqui Se tudo der certo Pelo amor de Deus, hein? Eu queria mandar um grande abraço A todos os nossos alunos de casa Enquanto a gente aqui Está expectativa no começo do jogo Sou Milton Leite Vamos dar a partida Ao lado de uma verdadeira E-5 O médio do futebol O jornalista multimídia Não é disso Multimídia Mas não multimodas Multisportivo Sempre Agora chega de golfe Para lado, ao lado Vamos ver o jogo Rapaziada Vocês viram ali a galera Aplaudindo de costa É isso mesmo? Olha esse negócio aí É um bug bem louco também Que teve uma galera Aplaudindo de costa ali Eu não sei se era assim mesmo Ou se foi de sacanagem Olha, tem uma galera ali de costa Olha lá, mano Que bizarro Vamos cortar então, molecada A bola para a partida lá 0x0 Rola a bola Vamos, Red Devils Olha o Young subindo aqui Molecada Recebeu a bola do Felaine Quem está aberto aqui É o Alex Sanches Recebeu Vai mandar a bola na área Tira de lá a zaga Resvala no zagueiro É escanteio É uma boa oportunidade aqui Para o Manchester United Abrir o placar Vamos mandar essa bola na área Para o Guibá Bateu Tira de lá a zaga A bola sobrou Com o Valencia Ia bater A bola resvala ali na zaga E vai para a lateral Vai cobrar rápido essa bola aqui Olha a bola na área Nossa, não ia chegando Alex Sanches ali Pulou, mas não alcançou a bola Olha a jogada em profundidade Aqui do Chelsea Molecada Vai vir bola na área Nossa senhora Ufa, consegui Não era aí, mano Ali embaixo Com o Felaine Você é louco? É louco, velho Quase que o cara toca No lugar errado Boa, Felaine Boa Não consegui nem respirar Nossa E a roubada de bola do Matik Mandou para o Guibá Pogba tentou a jogada aqui com o Malco O Malco tocou Passou E eu toquei errado Vamos tentar de novo aqui com o Lukaku Olha o Malco andando posição Está impedido Está impedido, cara Pouca coisa Olha ali, mano Pouquinho Pouquinho Mas estava realmente impedido Olha o Malco fazendo a jogada com o Felaine Vem trazer a bola no meio Tem espaço para bater para o gol O goleiro faz a defesa ali em dois tempos Final de primeiro tempo, rapaziada Zero a zero A gente vem se segurando aí Se liga aí Foram duas finalizações para o Chelsea Duas finalizações para o Manchester Um jogo bem marcado até então Vamos dar uma olhada Se todos os jogadores ainda estão ok aqui Não vamos não Eu apertei o botão errado Agora sim Vamos dar uma olhada aqui Selecionar lá Do cadê plano de jogo Confusão total Está todo mundo bem ainda, molecada Olha o soluzinho Bora lá para o jogo Segue zero a zero Felaine Boa bola Olha o Malco Na ponta Olha o Felaine passando A posição é legal Tentou o corte Ai, eu cortei E o zagueiro chegou ali A marcação Putz, cara E agora, hein? Olha a recuperação Tem o Felaine O Lukaku está no meio Pedindo desesperadamente Tem o Sanches aqui na ponta Nossa senhora A bola foi muito forte O jogo voltou para o Lukaku Está lá, moleque Mano do céu Está lá Será, rapaziada Será, mano Será, cara? Gol do Lukaku No contra-ataque O DG aplaude ali Mano do céu Contra-ataque Foi bonito A bola do Lukaku Ali, ó Tinha o Malco Ele preferiu o Sanches A bola foi meio forte Conseguiu chegar Topou no meio Para o Lukaku Finalizar de perna Esquerda no cantinho 1 a 0 aqui Para o Manchester United Em cima Aqui do Chelsea, rapaziada Belíssimo resultado Até o momento Olha a roubada de bola Do Felaine Vai tentar ligar O contra-ataque É falta Olha aí Se liga na falta Em cima do Felaine Aí o carrinho Criminoso Criminoso Tem bola aqui com o Valencia Olha o Malco subindo Bola para ele Posição é legal Nossa, que bolão Cruzou na área Se liga a bola do Lukaku Defesaça do goleiro Quase que a gente consegue Fazer o segundo gol Rapaziada Nem acredito Num negócio desse Mano do céu Jogada do Malco Olha ali Deixou sozinho Para cabecear Belíssima defesa Do goleiro Do Chelsea Vamos fazer diferente Aqui Como é que eu faço Cobrador de bolas paradas Deixa eu mudar aqui Vou mandar o Pogba Para a área Rapaziada Vou colocar o Felaine Para cobrar isso aqui O Pogba Ele é alto Então vamos mandar Bola na área Olha aí Olha aí Salam moleque Batique Subiu ali Deu até um tique nele Sei lá Bugou pra caramba Até a comemoração Do cara ali Cobrança Deu pelo aí De Batique Sozinho Se antecipou ali A cobrança No primeiro pau Se liga aí Saiu sozinho Para cabecear Cabeceou Para o chão Uma bola difícil 2x0 Para o Manchester Eu nem acredito Olha o Felaine Saiu com a bola Tem o Lukaku No meio Mandou a bola aberta Aqui para o Malcom Vai chegar Chegou o Malcom Cruzamento da área Olha o Lukaku Caraca velho Se o Lukaku Faz esse gol Mano Olha o Felaine Saiu Mandando uma belíssima bola Ali ó Bolão mano Para o Malcom Chegar ali Evitou a saída Fez o cruzamento E quase que o Lukaku Faz um belíssimo gol Aqui rapaziada Nossa senhora Encontraram sozinho Aqui o jogador Do Chelsea Vai vir bola na área Bola por baixo Tira de lá Zaga Se liga agora O contra-ataque Vai 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 Posição legal Vai 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 Vamos matar o jogo Mata 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 É isso Lukaku eu acho que ele ficou bem Com medo ali de ser Mandado embora do Manchester Aqui rapaziada Que isso mano Do céu Se liga aí A posição era legal Olha lá Dominou Partiu pra cima Lukaku viu a posição do goleiro E bateu ali pro fundo do gol 3 a 0 Aqui em cima do Chelsea Caraca mano Final de jogo Aponta o centro 3 a 0 Cara 3 a 0 Em cima do Chelsea Eu tava vindo de derrota Atrás de derrota Nem acredito que consegui Esse resultado Confesso pra vocês Um dos inscritos Falou Márcio Se tá difícil Diminui a dificuldade Eu fiquei tentado Em realmente diminuir Mas não diminui E não estou acreditando No placar Eu segui A risca aqui A dica de um outro inscrito Que falou Coloca no contra-ataque Coloca na zaga ali Coloca Retrancado E tudo mais Eu fiz ali a mudança tática E pelo jeito Pelo jeito Surtiu o efeito E agradeço a cada um de vocês Por todos os toques Que vocês vêm dando Como eu falei pra vocês Não joga o pés O que vocês vêm falando O que for pra ajudar Cara Pô A gente vai tentar fazer Cara Agradeço mesmo Olha Graças ao toque de vocês Consegui minha primeira vitória Na Premier League Na segunda rodada E em cima do rival Cara Uma belíssima vitória Tô contente pra caramba Mano Saiu o relatório do mês Aí ó Se liga Cinco partidas Duas vitórias E três derrotas Último dia da janela De transferências Faltam aí Quatorze horas Molecada Então se liga aí A janela se fecha hoje É provável Que muita coisa Aconteça hoje Portanto Fico de olho Porque o tempo Não para Transferências Não podem ser concluídas Após a meia noite Isso dá a você Mais quinze horas Esteja ciente Que tudo leva tempo Portanto Pense na forma De como vai agir Temos oferta Aí pelo André Herrera Pelo Mictominay Temos Atualização Do Dybala E do Paquetá Também Rapaziada Do céu E agora hein E agora molecada Então é isso daí Rapaziada Se liga aí De balinha Os caras ainda estão pedindo Três milhões de volta Estão pagando Trinta e quatro Nem lembro quem que eu ofereci Foi o Sanches Estão pagando Trinta e quatro Estão pedindo Três de volta Aqui No Dybala Mano Eu vou aceitar E Paulo Dybala Vai chegar O salário Anual dele é de sete O processo Você levará Duas horas Beleza Então vamos Confirmar aí Paulo Dybala No time Temos mais Treze horas Aqui Se liga aí O Sanches saiu Que o Paulo Dybala Entrou Vamos dar uma olhada Aqui Que a gente tem Mais algumas horas Aqui Para terminar O restante Das negociações Temos aqui O Lucas Paquetá Rapaziada Ele é o seguinte Vamos pagar Uma merreca Vamos pagar Uma merreca No Paquetá Vamos aceitar Os termos E vamos trazer O Paquetá Para o clube Paquetá é mais um Contratado Faltam onze horas O tempo vai acabando Olha lá O Rojo saiu do clube Paquetá entrou Se liga aí Então molecada Como eu falei Temos aí Oferta pelo McTominay 73 de over Eu vou aceitar Aqui a proposta E ele Vai nos deixar Saiu fora Temos mais nove horas Vamos tomar cuidado Aqui que o tempo Está acabando A gente tem mais um Aqui ó Negociação No meu clube A gente tem mais uma oferta Uma oferta pelo DG Ela também A gente já dá uma olhada E por último rapaziada A gente tem aqui O Demelê Molecada A gente vai fazer Uma troca nele aqui Cara Com o Mata E não vamos gastar Nada O valor de mercado Dele é de 27 milhões A gente está pagando 23 Que é o que pagaram Pelo Mata Mano Vem pra nós aí Demelê Duas horas Restantes Molecada Vamos lá Que o negócio Está faltando Sete horas E o nosso time Está sendo muito bem Reforçado Se liga aí O Mata saiu E o Demelê Entrou Então é o seguinte Molecada Olha Temos oferta aqui Pelo DG Temos oferta aqui Pelo Ander Herrera E temos mais uma aqui Pelo Lindelof Não Pelo Schaun Pelo Lindelof Não Pelo Schaun Se liga aí Nossa Cara Está pagando bem Para caramba O Schaun Vale 19 milhões O valor de mercado Estão ofertando 26 milhões O Ander Herrera Estão ofertando 19 milhões E temos aqui O DG Estão oferecendo 54 milhões É o seguinte Faltam apenas Sete horas Para o término Da janela De transferências Então eu vou fazer assim Eu vou fechar o vídeo Por aqui E eu quero saber De você Vendemos Esses três jogadores Ou não Se caso vendermos Já deixa aí no comentário Quem tentar contratar Eu acho que não dá tempo Dá tempo De fazer mais uma Contratação Provavelmente Então é o seguinte Mais uma ou duas Faltam sete horas Cada uma valem duas horas Eu acredito Que ainda dê Para contratar Então eu vou deixar Esse finalzinho Da janela Para vocês decidirem Dentre DG Vamos lá DG Ander Herrera E Oxalm Cara Vendemos Ou não vendemos Caso vendemos Quem trazemos Beleza Então eu vou fechar O vídeo por aqui Espero que vocês Tenham gostado Das contratações Grande abraço Responde aí Nos comentários Tchau Tchau